A mãe também falou sobre esse sentimento de revolta diante do que soube, né? Do que soube e a gente vai falar. Ele reforça também essa contestação dos exames divulgados. A gente vê aí também o que ela falou. Pra mim, como mãe, eu estou devastada, além do que eu já estou passando, na situação da minha filha, que está tomando medicação retroviral, que é o famoso PEP, de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Uma criança de dois anos, que hoje está fazendo três anos. Eu vejo uma nota do CEMEI dizendo, Deus seja louvado. Ou uma mensagem como se Deus é justo, algo assim desse tipo. Sim, confirmo com a direção, quem postou a nota, Deus é justo. Não vai ficar assim, vai ser esclarecido. Estou contestando o exame do ITEP, mal feito. Posso dizer, porque eu estava presente, se quiser processar, se quiser falar comigo pessoalmente, levar adiante, porque eu estava presente. Ele não fez nada além de colher com o suave. Não declarou nada lá, colheu e levou para o ITEP. Ele não fez, então, aquele exame físico de tipo de conjunção carnal para ver se a vagina dela estava machucada, se tinha algum problema. Ele não fez exame físico. Ele simplesmente passou o suave, o mesmo que é feito o exame do Covid. Retirou da embalagem, passou, guardou novamente nos dois locais e levou. Muito frio. Não sei se é o trabalho dele, dele lidar com essas situações, mas ela estava em pânico, chorando. Ele é um médico frio. Eu, como mãe, estou dizendo, porque eu presenciei ela em gritos e ele só passou numa frieza, numa cara fechada, enquanto os outros médicos, para chegar perto dela, com brinquedinho, para poder acalmá-la pela situação vivenciada dela naquele momento, naquele dia, e ter o acesso. Mas ele não, só abre, não puxa mais para cá, auxiliar dele, não bota ela mais para perto do médico. Ela ficou em posição ginecológica, como se fosse um preventivo. E foi colhido suave. A mãe falou também, relembrou ainda muito a balada, sobre os machucados que foram vistos na filha, quando ela observou isso. Veja aí. Foi verificado o quê? Que ela está lesionada, muito inchada as partes dela, não é a parte de fora, é internamente. Muito inchada, porque ela passou mais duas pomadas para usar em conjunto e amenizar o sofrimento dela, que está sem fazer cocô, chorando para fazer xixi, segurando o xixi, não está dormindo direito. Tem algum corte? Corte, quando eu vi, foi limpo, olha só, foi limpo na UPA, por quê? Porque tinha sangue, estava sangrando, tinha fezes e eu precisava usar a pomada. Como o médico disse, o protocolo é cuidar primeiro e depois ver o que é para ser resolvido depois. Não se preocupe, mas a gente vai cuidar dela inicialmente. Três enfermeiras, dois médicos, astente social, tudo comigo na UPA. Foi feito a asepsia, limpou as enfermeiras, tirou o resíduo de fezes, recolheu a fralda, colocou no saquinho e me entregou. Limpou a parte do sangue para poder passar a pomada. Já é uma higienização. Ela chegou da creche tomada banho após o abuso. Higienização. Não sei como foi feito, mas foi feito, que a toalha chegou molhada e ela trocada de roupa. Outro ponto chave, o ITEP demorou muito, chegou muito tarde da noite, depois do acontecido, e ela fez cocô e eu precisava lavar. Eu não ia deixar ela ferida, machucada, por fezes nela. Eu lavei o máximo, com cuidado, para chegar ao ITEP e colher. Ou seja, graças a Deus não tem seme. Mas isso não descarta que não houve abuso. Houve abuso sim. Ah, não perfurou o imen. Ótimo. Glória a Deus. Agradeço sim a Deus que não tenha acontecido. Ah, ela está viva. Agradeço mais. Porque muitos casos de estupro, principalmente de criança, eles não deixam viva. Eu poderia estar com a minha filha morta hoje, velando, enterrando ela. E ela está viva. E eu agradeço. E vai até o fim. Vou até o fim, porque ela foi abusada sim. E quem fez, vai ter que pagar.